Oi gente, tô aqui pra gravar sobre a base vegana e nós vamos fazer um teste, ver se, né, como é que fica em mim, tá bom? Então vamos lá. Vou usar essa base hoje na pele dela, ela é totalmente vegana, é dessa marca Dalla e vamos ver como é que vai ficar o resultado. Eu prefiro vasco no dedo também. Essa é a cobertura que ela deu, tá? Agora eu vou usar esse pó compacto, que é da mesma linha, pra dar o acabamento final. Tô fazendo a sobrancelha dela aqui, porque ela tem a sobrancelha fininha, dando uma ajeitada. Já passei o pó e daqui a pouco eu volto com o outro passo. Eu vou fazer um olho aqui, não é com o resto da maquiagem vegana dela, é com uma outra sombra minha, só pra dar um ar mais natural aqui nas fotos dela. Tô já quase finalizando aqui a maquiagem dela. Já passei um lanche, vou finalizar os olhos. Já já vocês veem o resultado. Fecha! Fecha Que legal Aí, gente, tá aí Deu? Deu estudo aqui Tá bom? Então até a próxima, gente